Você começou a fazer vídeo, assim, por quê? O que te deu esse estalo, assim, de... Ah, vou gravar. Foi pro Instagram primeiro, ou pro YouTube? Foi pro Facebook, na época, que era Facebook, sabe? Que a galera usava mais. Ainda tem uma galera que usa, mas acho que não é tanto, né? Tem, bastante. Então, foi na época do Facebook, assim que o Facebook tava em alta, sabe? Assim que lançou o Facebook e tal, então comecei... Colheita Feliz. Isso, isso aí. Nessa época aí. Candy Crush, tinha sete paradas. E foi o da bunda? Não, não foi o da bunda. Esse é o sensacional. É, mas não foi esse. Não comecei com esse. Eu comecei com o da Festa Junina. Não sei se você já viu, esse ele também ficou bem estourado. Ele deu mais de 10 milhões de visualizações lá no Facebook. Todo ano que era Festa Junina, o pessoal compartilhava esse vídeo. Ressuscitar o vídeo. Aham. E aí foi com esse vídeo que eu comecei. Que era o quê, o vídeo? Esse vídeo era eu com uma roupinha de Festa Junina, né? Uma roupinha jeans. Um chapéuzinho de Festa Junina. E eu com uma barbinha, assim, né? E aí, quando eu virava pra trás, a galera via que eu tinha, tipo, uma barbinha. Que não era 100% uma caracterização feminina, né? Que tinha uma barba e tal. E o pessoal achava muito engraçado que eu rebolava sem expressão nenhuma. Porque eu tava rebolando com a musiquinha de Festa Junina. Sabe aquela... Com a cara igual. Isso. Série, super séria. Olhando pra câmera, assim. E aí a galera gostou muito. E aí eu falei, cara, é o humor que eu tenho que fazer então, né? Tenho que agir, assim, da minha forma boba que eu sou com os amigos. Tem que ser com a galera, né? É, você já faz isso de graça. O povo tá risada, porque eu não vou ganhar dinheiro. É, pô, né? Mas, assim, esse primeiro vídeo você fez ali sozinha? Foi sozinha. Mas aí a ideia, assim, o Insight falou, vou botar um bigodinho aqui, vou dançar... Como é que veio isso? Cara, foi uma coisa muito espontânea, sabe? Eu vi que era época de Festa Junina e eu vi que tinha várias pessoas, assim, também que elas sempre estavam rebolando, independente da situação, sabe? Ah, pode ser rock, pode ser pop, a pessoa ela sempre tá rebolando. E eu falei, ah, a gente tá em época de Festa Junina, eu quero pegar alguma coisa que seja assim, então eu vou pegar uma coisa que não tem nada a ver. Vou começar a rebolar numa música de Festa Junina, vou colocar uma roupa de mulher, mas vou caracterizar meu rosto como se fosse homem, né? Com bigode e tudo mais. E aí estourou, foi assim, do nada mesmo. Vem na minha cabeça essa ideia e eu fiz. E isso tem a ver com uma peça de roupa que você trouxe? Tem, tem a ver. Dei uma olhada e falei, hum... Tem a ver, tem a ver, porque esse vídeo ele mudou a minha vida, né? Então aqui, ó... Olha, foi isso, Chapeuzinho. Era essa a cara? Era assim, era essa a cara, sabe? Bem seriona e rebolando, assim, aí eu usava aparelho na época ainda, ficou super engraçado. E eu rebolava e, às vezes, eu rebolava sério também, ficava assim. Nunca perdendo o rebolado? Nunca, nunca. Sempre rebolando e sério lá mesmo. E aí esse vídeo te bombou, assim? Ele me bombou. Foi quando tudo começou. E dava uma coisa que eu percebo, às vezes... Não sei como é isso pra você. Às vezes o vídeo bomba e as pessoas começam a compartilhar, ou gravam na tela, não sei o quê, e as pessoas não sabem quem é do vídeo. Sim. Não dá uma angústia de falar, porra, tá todo mundo compartilhando, ninguém quer falar meu nome, ninguém sabe que sou eu. Nossa, tinha muito, né? Inclusive, no início, é porque hoje em dia eu tô um pouco mais acostumada com isso, né? Mas no início, era muito angustiante pra mim. Principalmente quando eu vi que uma página lá super grandiosa pegava e não me marcava, falava, gente, como é que as pessoas vão saber que sou eu? Eu até coloquei meu nome no vídeo, coloquei Isadora Nogueira. É, pô, corta. Mas não botei o arroba e tinha gente que cortava ainda, menina. Você tem que botar na testa aqui, assim, ó. Aí depois eu até comecei a fazer isso, diminuía um pouco a opacidade lá da fonte, colocava bem grande, mas ainda tinha gente que tentava... Que conseguia fazer. É, que cobria lá, falava, porra, sacanagem. Botar o chapéuzinho aqui, ó, pra lavar? É. Aqui? Aqui. Aê. E aí você fez esse primeiro vídeo e aí você falou, é isso que eu quero. Sim. Antes eu trabalhava como modelo, né? Eu desfilava, assim, pra... Dela de passarela e fotográfico. Não, é de passarela e de concurso, né? Porque altura não temos. Apenas 1,55. Então era modelo, assim, de loja, né? Que ia ter um evento, aí a gente desfilava pra divulgar as roupas e tal. E aí eu cantava também. Eu sabia que eu queria ser artista, sabe? Você tá no meio ali da mídia. Isso. Eu sabia que eu queria ser artista, que eu queria ser famosa, mas eu não sabia qual meio que eu chegaria até isso, né? Sim. E eu nunca imaginei que fosse sendo a pessoa que eu sempre fui em off, né? Que era sendo engraçada. E aí depois que eu fiz esse vídeo, que eu falei, cara, não é desfilando, não é cantando, é fazendo palhaçada mesmo. Que a galera vai me entender. Que a galera vai curtir. E aí foi quando eu escolhi trabalhar com humor. E aí foi onde tudo começou. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá.